Aham Mas aí é uma necessidade Agora vamos andar por aqui É entre um grudado no outro É para não fugir Nós estamos na praia aqui em Dubai Hoje é dia 1º de janeiro de 2015 Todo mundo de biquíni Eu de bermuda e olha a Adriana Olha a Adriana, olha só Olha só Olha a Adriana Pode ir para trás? Olha a vestimenta da Adriana Ela falou que ela está se sentindo um ET Não é para menos né E aqui na praia tem passeio de camelo Eu não estou vendo absolutamente nada do que estou filmando Tem uma vela preta lá atrás Olha uma vela preta lá atrás Adriana Aqui, nessa direção Ah é Pirata? Pode ser né Está gostosa aí? Eu não gosto do camelo De eles estarem montando no camelo Não gosta? Nem no elefante Você preferia o que? Só a caminha do lado É? Você gostou do final da festa de ontem? Gostei E da volta? Da volta não Não vai para casa não, senão vai ficar preto aí Da volta eu não gostei não, muito trânsito Muito trânsito? Muita gente andando na rua Muita gente andando na rua Você não passou mal no táxi né? Passei mal Porque tomei muito champanhe E porque o motorista ficava fazendo assim Ele não ficava não, é você que estava na sua cabeça criando isso Não senhor Você estava dormindo babando e não viu nada É claro pô Precisa descansar né? É né? É Não é isso? É Então tá bom O barco tão grandão lá né? É, é um... Não sei o barco... É um veleiro É um veleiro É um veleiro Então tá bom No final aquele outro complexo Lá no final onde está passando aquele... São aquelas palmeiras lá Que vem de cima Aqui a gente não tem a menor ideia de como é Tá no mesmo plano né? Então... Perfeito? Aqui tem gente bonita na praia Tanto homem quanto mulher O que que você viu que eu não vi? Eu não, eu sou bonita aqui na frente Bom, deve tá filmando Eu não tô vendo não, mas deve tá filmando Moços e rapazes muito bonitos aqui Moços e quem? Rapazes Então vambora Chegou, parou Tem que ir embora então né? E aqui ó, deve ser um veleiro